Bom, estamos aqui, mais uma vez, no céu de assanão, isso aqui formaliza as minhas denúncias. O usuário vem aqui, montei papel, está vendo? Isso aqui é para você, município. Vê aí, olha o tamanho do banheiro, vê se tem espaço para usar isso aqui. Olha só, que obra bem feita que o senhor gestor pôs aqui. Não tem papel, olha e vê.